Bom dia Bom dia Bom dia, crianças Não vi vocês aí Um novo dia está acontecendo Hoje, não é? Então, vamos lá? Bom, vocês já viram Começando com Chelsea Agora vamos ver a Julia A menininha mais engraçadinha A minha netinha Primeiro episódio Vamos lá Quem será o avô de Julia?